Senhor Jesus igreja, amém Aleluia Glória a Deus Mas eu quero ler uma palavra da parte de Deus Vou ler um versículo da Bíblia Está aqui em Jeremias Jeremias capítulo 17 Então Nós vamos ler um versículo Só a parte A do versículo de número 5 Todos se encontraram, diga amém Amém Diz assim Assim diz o Senhor Não é o Jonas que está dizendo Maldito o homem Que confia No homem Só a terra Olheis para mim todos os termos Da terra, olha para cá Maldito o homem Que confia No homem Sabemos, todos sabem Diz, que é maldito Que confia na força do seu braço Mas o que eu quero dizer Para você nesta noite E não só você Você que está aí do outro lado Que está me vendo Vai servir para você Cuidado com as pessoas Que você confia Que você deposita Tudo nele Ou nela Aqui está falando homem Porque a Bíblia Porque a Bíblia não está dizendo mulher Então fala homem Está dizendo homem É mulher Não confie Cuidado Deus manda dizer Nesta noite Que está falando É Deus Aqui ó Assim diz o Senhor Cuidado com as pessoas Que você Olha para cá Que coloca dentro Da sua casa Eita Pegou Viu Deus nos trouxe de lá Para dizer isso para você Ah irmão Eu vou botar É meu irmão Pode ser o que foi É meu irmão De sangue Vou botar dele em casa É parente da minha mulher É parente do meu marido Vou botar aqui comigo Através da palavra Deus está falando aqui Não traga Não coloque Viu Você vai se comparecer De alguém Depois você paga Um preço miserável A Bíblia diz Que Deus nada faz Antes que ele avisa Sim ou não Pregador internacional Está ali É É Conferencista Mas o que está nele Se está em mim Eu vou falar Do mesmo jeito que eu falo É Entendeu Está lá Vai trazer para cá Você quer ajudar Você tem um coração bom Tem né Você que está aí do outro lado Coraçãozão bom Aluga um negocinho Põe ele lá dentro Põe ela lá dentro Não põe a dentro Da tua casa Porque depois Você vai pagar um preço E começar a falar Jesus Eu quero ir Até quando Até quando o que Deus não usou o irmão Para falar para você Não trazer E você vai colocar Vou te dar dois exemplos Porque tem mais gente Que precisa ser ouvido Mas você precisa Levar isso para casa Eu trabalhei com o homem Meu parceiro de serviço A mulher dele disse Filho Nossa Ele tem dois filhos Posso trazer a minha sobrinha Está passando uma dificuldade Terrível lá na Paraíba Ele olhou assim E disse Pode Pode Vamos ajudar né Aí trouxe A sobrinha Trouxe a sobrinha Botou dentro de casa A mulher trabalhando de enfermeira Os filhos na escola E ele trabalhava de noite Mas eu Você sabe o que aconteceu Para ir contar a conversa Ele foi embora com ela E a última vez Que eu vi ele Ele passou em casa Estava com ela dentro do carro E citou ele com um carro A velha que nem eu Mas o diabo não escuta Ele não respeita Cabelo branco E a menina Com os 30 anos Desapareceu Não sei se morreu Ou não Então Deus está dizendo Nesta noite Que abriu teus olhos Não colar Mas pode ser o que for A tentação fala mais alto Cega Se você nunca passou por isso Parece que você sente uma amnésia Pensa que não está agarrado Com o negócio da flor Parece flor Mas não é espinho E depois o preço é alto Você vai pagar um preço terrível Vou terminar com esta Eu estava indo para o Braz Parei ali Aquele viaduto Antes de chegar no Braz Eu vi uma mulher Rodando bolsa Uma mulher de vida difícil Que o povo diz Que é vida fácil Você já sabe O que eu estou falando Eu não preciso Descodificá-lo Eu só ando Com um folhejo no bolso Dele Enquanto eu me converti Esse aqui é O meu cartão de visita Aonde eu for Se eu estivesse aqui Eu estou desarmado Aí eu vi aquela mulher E eu estava com a minha filha A Renata Que alguém conhece aqui Eu disse Vou entregar um folhetinho Para aquela mulher Eu não posso ir embora Sem dizer que Jesus Para ela não Aí peguei um folhetinho Ela na praça Onde tem aquela igreja Cantólica Eu disse Que você aceita um folhetinho Na parte de Jesus Ela olhou assim E disse Para que eu quero o seu folhetinho Eu preciso de dinheiro Eu preciso De grana Para pagar minhas contas Eu não tenho dinheiro Por isso que eu estou aqui Aí depois ela falou assim Para mim Você me escuta Eu gosto de ver Um negócio E ouvir Eu gosto Não sei se vocês gostam Mas eu sou obcecado Para o testemunho Testemunho verdadeiro Não mentiroso Eu digo Sim, eu te escuto Te escuto aqui Por favor Irmão de Jesus Olha para cá Aí ela pegou o folhetinho Se você me escutar Eu pego o seu folhetinho Aí ela pegou o folhetinho Ela disse Você quer saber Eu era pastora Direita Jesus Vou pregar o que Para essa mulher Eu tinha ministério Eu e o meu marido Tinha uma certa igreja E começou a contar E um dia Apariceu na minha porta Uma mulher Por isso que eu estou dizendo Essa palavra aqui Foi Deus Me deu Para dizer para vocês Alguém precisa ouvir Apareceu uma mulher Com quatro meninos Todos desnutridos Com fome E eu me compadeci Daquela mulher Aí eu perguntei Dei alimento para ela Falei de Jesus Para ela E perguntei Para ela Se ela queria dar Um dia por semana Para limpar a minha casa Porque eu trabalho Marinho Trabalho Pastor Mas tinha trabalho E aquela senhora Começou a trabalhar De diarista Para ela Voltou dentro de casa E ela disse Eu fui trabalhar E um dia eu voltei Eu terminei O serviço mais cedo E voltei para casa E quando eu entrei Na minha casa Eu peguei O meu marido No frago Com aquela mulher E naquele dia A minha vida espiritual Se acabou Coloquei todos Os dois Para fora Não sei onde ele anda E o diabo Sobrou no meu ouvido E disse Você viu o que você fez? O que ele fez com você? Vá se vingar dele Que é assim que o diabo Trabalha E naquele mesmo dia Ela foi para se prostituir Botou alguém Dentro de casa Sem pedir a direção De Deus Viu? Porque a maioria Do povo Está se arrebentando Porque ele não pede Confirmação do Senhor Se o Senhor Dar nesse negócio Os crentes Estão fazendo Um negócio No micro-onda Não espera Jesus responder E estão tomando Decisão errada E pagam um preço Talvez com a perdição Da sua própria alma Porque essa mulher Eu vou fazer o que por ela? Ficou com um folheto E eu peguei aquilo Como experiência Né? Eu tenho experiência Irmão Se perguntar Para aquela mulher lá Vai perguntar Para ela estar ali Amigas Que estavam dentro de casa Dizendo sem amiga Cuidado com a amizade Essa amizade Que está todo dia Na sua casa Vou entregar o kit completo Todo dia está lá Por que ele não vai fazer Se preocupar Nunca foi na casa de ninguém Olha aí Acho que é bom Quantas vezes Fui na tua casa Anderson Quanto tempo eu te conheço Nunca foi na casa Ando Quantas vezes Fui na tua casa Marcão Eu vou na casa do Jorge Porque ele me chamou aqui Para vir aqui Fazer o que? O que você tem que fazer Na casa dos outros Todo dia? O que é que a mulher Tem que fazer Na casa da amiga Que está lá todo dia? Hã? Isso explica? Tem alguma coisa errada Irmão? Tem uma cliente Da Bahia da Paz Vinham em duas Carne e unhas Duas Fica isso como exemplo Para você Vinha comprar tecido E vinha as duas Almoçava domingo Na casa dele No outro domingo Ela ia na minha casa E fazia-se Rebezamento Vigia com isso Aí ela apareceu Lá pra mim Lá pra cá Você que está fazendo Uma viagem Aí ela apareceu Sozinha com a cara Aí quando vem assim Junto Não é amigo Também Aí vem assim Aquela cara de prejuízo Parece que está Com depressão O rapaz O rapaz perguntou A minha amiga A irmãzinha Oi Você não sabe Não Desse jeito Não sei Ela carregou Meu marido Estou falando De gente da igreja Não é do mundo não Eu estou falando Eu estou falando De gente da igreja Que é um Mela Mela Manda embora Em nome de Jesus Chegou a hora E manda embora Irmão Vá com Deus Depois eu vou lá Não pague a visita Não Porque isso Vai dando isso Depois A carne fala mais alto E você perde O seu casamento Tá bom Porque essa palavra Encontra o refúgio No coração Que você está aqui Louvado seja Deus Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Deus Amém